Uma geladeira solidária oferece comida para quem vive nas ruas de Porto Alegre. As doações são feitas pelos próprios moradores da capital gaúcha. Um rango generoso, para evitar o desperdício e promover ação social. Uma geladeira abastecida para que qualquer pessoa possa pegar alimentos doados pela comunidade. Essa é a ideia dos guris da equipe da empresa Smile Flame. A comunidade comprou muito a ideia, o pessoal do bairro falava assim, não, deixei um feijão, deixei uma banana. Me encontrava na rua, conversava comigo, perguntava que tipo de alimentos que poderia colocar. A iniciativa foi inspirada em um projeto da Arábia Saudita, mas que já tinha sido realizado em Goiás e na Bahia. O pessoal entrou em contato com os realizadores de Goiânia, pegou os detalhes e em dezembro do ano passado colocou a ideia em prática. Hoje ela está vazia, mas já ajudou muita gente. Um senhorzinho veio e disse, ah, eu até limpei a geladeira para ficar melhor para vocês e tal, olha aqui como é que ficou. É uma ideia bem criativa, né, para ajudar os necessitados. Se tu começar a implantar coisas pequenas, as pessoas vão se acostumando e pode ser que dê certo. A geladeira fica aqui na calçada da rua Tomás Flores, mas nenhuma ação solidária escapou do vandalismo. Nessa madrugada, o motor da geladeira foi roubado, mas nada que vá desanimar o projeto dos meninos. A ideia é aprender com essa experiência para fazer o projeto ficar melhor e poder replicar em outros lugares. Aprender, justamente com esse tipo de dificuldade, como é que a gente pode fazer para o projeto ser mais legal e ajudar mais gente.